Tem feriado final de semana, tá aqui as nossas meninas de ouro, Mônica Novaes e Jaqueline Mendonça, porque final de semana tá chegando, tem feriado pra muita gente, o que que uma mulher decidiu fazer? Fred, o que que ela queria? Comer picanha, picanha. Essa mulher foi presa levando nada mais, nada menos do que 10 peças de picanhas furtadas. A Mônica vai entrar com a gente agora, já que volta no instante, porque ela tá se recuperando. Mônica, é muita coisa, não dá pra dizer que era pra levar pra casa pra comer não, porque era pra festa, né? Molhou o churrasco dela. Pois é, ela queria fazer uma festinha, chamar muitos amigos, ou então, mais esperta, né Fred? Revender essa carne, porque essas 10 peças aí, cada peça tem bem mais que um quilo, um quilo e meio, estavam avaliadas em quase mil reais, esse seria o prejuízo desse supermercado, né? Um supermercado atacadista ali no Parque Amazônia, e ela usou uma artimanha, uma estratégia lá ali, muito cheia de detalhes pra tentar passar desapercebida ali pelo caixa. Ela pegou, a gente tem imagens aí, tem algumas fotos, ela pegou uma caixa de isopor, colocou no carrinho, colocou uma caixa de papelão junto, e aí, sabe aquele fundo falso? Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é o Tenente Eduardo, que já tá aqui ao meu lado, uma equipe, né, da Polícia Militar passava ali por perto quando ela tava lá, já na mira dos seguranças do supermercado. Boa noite, Tenente. Conta pra gente como é que foi aquela artimanha dela pra tentar passar com a carne sem ninguém vir. Boa noite. Então, ela entrou no supermercado, né, pegou uma caixa térmica e colocou 10 peças de picanha no fundo dessa caixa e depois colocou uma caixa de papelão por cima, ou seja, montando ali um fundo falso, né? Colocou algumas mercadorias pra disfarçar nessa caixa de papelão, foi até o caixa, tirou essa caixa, colocou lá em cima do caixa e pagou algumas mercadorias e logo em seguida saiu, mas os funcionários percebeu a força que ela fazia pra carregar aquela caixa, né, sendo que não era compatível com as mercadorias que ela havia comprado. Os seguranças começaram a perseguir lá e tava passando uma viatura do 7º Batalhão pelo local, no momento da abordagem ela tentou evadir, conseguiram prendê-la e detalhe, ela foi presa por uma equipe aqui do 7º Batalhão em dezembro, pela mesma prática, pelo mesmo crime, também 10 peças de picanha, ou seja, a prática dela sempre de picanha, né? É reincidente nisso aí. Isso, já é reincidente, inclusive ela já tem, ela já possui 4 passagens por furto, justamente em estabelecimento comercial, né? E essa situação, a última foi numa de nossas equipes aqui do 7º Batalhão, ainda em dezembro, ou seja, há pouco tempo, já está na rua cometendo o mesmo crime. Ela vai responder mais um furto qualificado, não tem fiança pra ela hoje, ela continua presa. O Fred tava comentando no comecinho aí, tenente, que a gente tá se aproximando do feriado, né? Muita gente vai folgar e tudo, ela poderia tá já se preparando pro feriado, mas acho que ela ia vender, né? Ela falou alguma coisa sobre isso? Então, a gente sempre questiona, eles falam que é pro uso próprio e tal, mas é incompatível, né? Com certeza, muita carne, em média de uns 20 quilos, né? São 10 peças, com certeza mais ou menos uns 2 quilos cada peça, né? Então, eu acho que a gente acredita que seria pra venda. Quase mil reais aí. Isso, segundo os proprietários, né? Mais ou menos 970 reais o prejuízo. Muito obrigada pelas informações. Foi isso, ela tentou sair correndo, né? Primeiro saiu correndo com a carne, percebeu a presença da polícia, soltou a carne na hora, Fred. Mônica, qual foi a última vez que você comeu picanha, Mônica? Já tem um tempinho. Tem um tempinho, não tem? Menino, menino, não dá pra comer picanha assim não. Agora, Mônica, chamou a atenção, porque assim, você perguntou aí pro tenente justamente isso. Falar que era pra consumo próprio, pelo amor de Deus, aí ninguém vai acreditar, até porque não tem como. Se tivesse roubando e fosse confirmado ali que de fato ela tava passando por necessidade, tá errado? Tá, mas ainda era pra entender. Agora, falar que era pra consumo, aí ninguém é besta não, né, Mônica? Não é não, e ainda mais com essa ficha que ela já tem, né, já é reincidente em dezembro. Olha só, em dezembro foi a mesma coisa, mesmo tipo de roubo, mesmo produto, Fred. Aí é muita malandragem mesmo.